Pode. Muito bem, estamos girando pela cidade, falamos aqui ao vivo direto da Vigilância Ambiental, onde hoje vamos falar sobre esporotricose, essa doença nova que surgiu, vamos dizer assim, esse ano em Santa Cruz, com alguns casos registrados em gatos e também em seres humanos. A gente vai fazer uma avaliação de como está a situação atualmente, depois de que os primeiros casos surgiram aqui no município de Santa Cruz. Estou ao lado da Laís Ivo, ela que é médica veterinária da Prefeitura de Santa Cruz, vai trazer detalhes. Laís, como é que está a situação atualmente dessa doença que tanto preocupou a Vigilância em Saúde nesses últimos meses? Bom dia. Bom dia para todos vocês. No momento, graças a Deus, está tudo controlado, está estável. Já faz umas duas semanas que não apareceu mais casos para a gente fazer exames. e existem animais, tanto como também ser humano em tratamento, estão sendo bem acompanhados e está tudo estável, está tudo controlado. A gente está fazendo nosso trabalho e estamos esperando que se estabilize mesmo e não apareçam mais casos. Quando surgiram os casos, quais foram as medidas tomadas para que a gente consiga chegar a esse momento de estabilidade? Então, quando eu cheguei aqui na Prefeitura, no município, já estava havendo alguns casos. E o que é que a gente faz? A gente vai no animal, faz o exame e manda para Natal e espera o resultado chegar. Deu conclusivo, a gente vai passar todas as orientações que tem que deixar o animal isolado, entrar com o tratamento, fazer bem corretinho, não pode só dar uma medicação e no outro dia esquecer, tem que fazer bem certinho. E a gente vai acompanhando, a gente não pode deixar que esse animal saia, porque pode contaminar outros animais. E na parte do ser humano, o pessoal da saúde que faz esse acompanhamento também, passa todas as informações. Mas a gente consegue estabilizar os dois, fazendo o seu papel. A gente, passando as informações, orientações e o tutor fazendo o que tem que ser feito. A isso a gente consegue estabilizar, que os casos não aumentem. Há que tiveram casos, por exemplo, de animais de rua que tiveram doenças, chegou essa informação? No momento, graças a Deus, não. Foram animais que têm tutores, mas são animais que têm contato com a rua, que a gente sabe que não pode ser assim. Gato tem que ser criado igual a cachorro, tem que ser dentro de casa, os mesmos cuidados. Então a gente tem que sempre passar para os tutores isso, né? Crie gato, mas procure saber como tem que ser criado, porque a gente sabe que tem doenças que passam para o ser humano e a gente tem que ter responsabilidade, né? Tem que fazer a nossa parte. Uma questão interessante que você levantou é a respeito da criação de gatos, né? Porque existe esse mito, ah, o gato tem que ser criado solto, vir em casa só de vez em quando. Como é que fazer? Também o gato é mais rápido para fugir. O cachorro não consegue subir num muro, né? O gato consegue subir com facilidade. Como é que fazer, né? Para controlar. Então não tem nada de errado de criar o gato dentro de casa. Não, não. Como você falou, tem essa cultura que gato tem que sair. Eu sei que interior as casas são mais propícias para o animal sair, mas assim, existem várias medidas para evitar isso. Como telar casas, né? Deixar o animal assim, acostumar desde pequeno o animal dentro de casa, no caso o gato, porque é do mesmo jeito. Tem vacinas, tem alimentação que previne doenças, tem remédio de verme, tudo que é igual, que é para o cachorro, é também para o gato. Eu falo que é até mais complicado o gato. É porque o gato demora mais a apresentar, até mesmo da esporotricose, apresentar mais a sintomatologia, né? No caso, eles demoram a apresentar que estão doentes e a gente acaba negligenciando. Mas quando você tem o seu gatinho em casa, tudo certinho, você vê quando aquele animal, ele não está procurando comida, quando ele está mais quietinho. Então, é do mesmo jeito. A gente tem que criar gato dentro de casa. Não tem isso de gato não. Sai, gato adoeceu, vai pegar esporotricose, vai pegar rinotraqueite, que é gripe, né? A gente vê muito gato com gripe, com olho, com secreção. Então, aí também existem vacinas virais, né? Como a viral e antirrábica. Então, é o mesmo tratamento, né? A gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas que é do mesmo jeito que o gato tem que ficar dentro de casa. E com relação a esporotricose, quais são os principais sintomas, né? Para as pessoas ficarem atentas se surgir no seu gato, o que elas devem... O que chama a atenção, né? Para início o tratamento e procurar um profissional. Então, as principais lesões são em focinho, orelha e patinhas, certo? É uma ferida úmida. Assim, não toda lesão vai... Quer dizer que é esporotricose, certo? Mas, normalmente, são essas lesões, certo? E, assim, é um ferimento, uma lesão que não cicatriza. Você já usou alguma pomada em casa, já procurou algum veterinário e não fez exame, né? Porque tu tem que fazer exame e, normalmente, são esses os sintomas, né? Os principais sintomas nos gatos. Qualquer contato nessa ferida no humano também pode ser transmitido? Contato direto, eu tocando, não. O animal contamina com arranhadura, mordedura. Mas, também, eu tenho que deixar claro que se eu estou com o ferimento aberto e toco na secreção, porque, geralmente, é uma secreção meio sanguinolenta que essa lesão apresenta. Aí, eu posso ter a chance de pegar. Agora, eu tenho que ter algum ferimento, uma abertura, né? Mas, a principal fonte de transmissão é pelo trauma, né? Arranhadura e mordedura. Mais arranhadura. Muito bem, Laís. A gente quer agradecer a sua participação aqui na Rádio Santa Cruz, conhecer esclarecimentos importantes para a população santacruzense. Muito obrigado. Muito obrigada para vocês e bom dia. Pessoal, fica atento. Qualquer coisa, também pode procurar vigilância, né? Pode, pode vir. Qualquer momento, pode vir aqui, que a gente faz primeiro uma triagem para analisar se esse animal está precisando realmente de um atendimento, né? De fazer uma coleta, dar amostra para encaminhar para Natal, porque até isso, assim, é meio difícil. Tem que ter Natal, a gente tem que ir lá pegar para fazer a coleta. Então, nem tudo é esporotricose, mas é bom a gente sempre deixar claro, né? Dos primeiros sinais, porque é uma zoonose, né? Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Até mais. Agradecemos a Laís Iva, ela que é médica veterinária do município, com essas informações importantes sobre esporotricose. Voltamos aos estúdios.